Domingão do Faustão A participação de Marcelo Antony, Beto Simas, Alexandre Barillari e do campeão Fernando Scherer e mais Raça Negra e Tiririca, neste domingo, quatro da tarde, Domingão do Faustão. A hora não passa, eu quero Coca-Cola, talvez sem você. Coca-Cola é meu prazer. Prazer de voltar, é ter sempre você. Gostada de beber. Sempre Coca-Cola. E agora um desafio sensacional. Se você não for aprovado no vestibular, recebe toda a anuidade de volta. Desafio MV1, com contrato por escrito pra valer. A porca da vitória. MV1. 571-6160 Repele já seus filmes nas lojas Foto Magic em apenas uma hora e receba um filme grátis. Se suas fotos não ficarem prontas na hora marcada, você não paga nada. Isso mesmo, você não paga nada. Na Foto Magic é assim. Fotos em uma hora ou fotos grátis. Foto Magic, a magia da foto. Papatudo apresenta Elétrico e Roller. Todas as quartas no escala a partir de 20 horas. Total infraestrutura de aluguel de patins, instrutores, paramédicos e muito som e luz. Pra galera patinar com conforto. Informações 239-4448. Estreia dia 5. E atenção para uma notícia importante. Casas Bahia aumentam os prazos e baixam os juros. Agora você compra em 13 prestações mensais. Estudo com uma taxa de financiamento de 5% ao mês e nada mais. Conjunto estofado Royale. Com sofás de 2 e 3 lugares. Apenas 43 reais e 10 centavos mensais. Armário duplex Batira Rubi. Somente 27 reais e 90 centavos mensais. Casas Bahia. A Indomada. Uma de minhas camélias vai casar aqui nessa igreja sim. Nem que chova canivete. Zenilda e Altiva. Quebrando o maior pau em plena praça de Greenville. Ordinária. Agora vou lhe fazer engolir todos os dentes. Da sua sua porquinha. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Amanhã, a Indomada. Sai de baixo. Esta família afronta confusões que até Deus duvida. Olha, eu tô toda excitada, sabia? Olha, vai ser a minha primeira vez. Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo. De novo nas aulas, quero sempre sentir. Aquele sabor que eu não esqueci. Aquele sabor. Sabor de Coca-Cola. Sabor e prazer. Sempre Coca-Cola. A hora não passa, eu quero Coca-Cola. Só venho sem você. Coca-Cola é meu prazer. Prazer de voltar. Prazer sempre você. E agora um desafio sensacional. Se você não for aprovado no vestibular, recebe toda a anuidade de volta. Desafio MV1. Com contrato por escrito pra valer. A barca da vitória. MV1. 571-61-60. Música Tênis Bical, o maior astral na volta das aulas. Chegou a coleção Tesouros da Terra. Estojos e fichários para você colecionar os fascículos e as pedras. Descubra você também a aventura das pedras. Toda semana nas bancas com uma pedra preciosa e um mineral em cada edição. Apenas R$ 3,90 o número 1. Só podia ser da Globo. Papa Tudo apresenta Electric Roller. Todas as quartas no escala a partir de 20 horas. Total infraestrutura de aluguel de patins, instrutores, paramédicos e muito som e luz. Pra galera patinar com conforto. Informações 239-4448. Estreia dia 5. Do Eus Pequinhos. Um... Só prova do Eus Pequinhos. Sola a língua. Eus Pequinhos. Sola logo. L de mim. A Valentina, ela vinha, não é? A descoberta da verdadeira Valentina, caindo como uma bomba na vida de Floriano. Agora que eu sei quem é a verdadeira Valentina, eu aqui pergunto como é que fica tudo isso? A escolha é inteiramente sua. Nesta segunda, seis da tarde, Anjo de Mim. Daqui a pouco começa o Domingão, logo depois desse especial dos Mamoras Assassinas com o comando da gloriosa Fátima Bernardes. E hoje no Domingão estreia um quadro no escurinho com o Faustão. Uma câmera que mostra pra você em casa o que acontece no escuro. Quem tá nesse quarto escuro não vê nada. Eu não vi nada e a galera que vai entrar não vai ver nada. Só que você vai ver tudo. branco e preto, mas vai ver. É o escurinho com o Faustão. Você vai ver também hoje um desfile, afinal de contas em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, tem um desfile de roupa de banho só homem hoje aqui, ó. Jorge Dória, Marcelo Antony, o Mário Gilmário Simões, Leonardo Vieira, Alexandre Barillari e o Beto Simas. Glorioso Júlio de Maracão. Hoje vem aqui o Tiririca pra dizer pra galera quem gosta do nome. Hoje no Vida de Novela Eva Vilma. Hoje tem o que vem pela frente, Cláudia Raia. E ainda, numa homenagem aos mamonas assassinas, sabe quem vem aí cantar pra galera? Raça Negra. Logo depois desse especial, nesta super produção da Central Globo de Jornalismo, começa o Domingão 97, cheio de novidade. Que nem duas viúvas conversando, cheio de novidade. Liquidação de verão do shopping Grande Rio. De 28 de fevereiro a 16 de março, tudo com descontos incríveis. Agora, quer fechar essa boca e sair correndo pra lá? E de abelha ao vivo. Quinta, dia 6, na Rio Sampa. Sexta, dia 7, no Luso de Campo Grande. Sábado, dia 8, na Portuguesa da Ilha. Ingressos antecipados e limitados a 10 reais. Nesta Páscoa, só tem uma coisa mais gostosa do que ganhar ovos. É ganhar muito dinheiro. Com o Papa Tudo da Páscoa, você pode ganhar até 200 mil reais. E marcando apenas 20 pontos. Cumpre o seu. Revele já seus filmes nas lojas Foto Magic em apenas uma hora. E receba um filme grátis. Se suas fotos não ficarem prontas na hora marcada, você não paga nada. Isso mesmo, você não paga nada. Na Foto Magic é assim. Fotos em uma hora ou fotos grátis. Foto Magic, a magia da foto. E agora um desafio sensacional. Se você não for aprovado no vestibular, recebe toda a anuidade de volta. Desafio MV1, com contrato por escrito pra valer. A marca da vitória. MV1, 571-61-60. A primeira levou a galera ao delírio. Festa da Popular FM na matinê do Imperato. Neste domingo, lançamento do CD Big Mix. DJ Malboro, DJ Tokito e vários MCs. Neste domingo, na matinê do Imperato. Festa da Popular FM. Eles ficaram sozinhos em casa com uma babá que não dá moleza. Muito bem, seus pestinhas em fina. Mas a velha passou dessa pra melhor. E agora, essa galera vai ter que se virar. Não temos escolha. Um de nós tem que trabalhar. Viva! A babá morreu. Nesta segunda, em Tela Quente. Domingo no Fantástico. Quando o jogo não é mais uma simples diversão. Os casos de pessoas que perderam casa, carro, todo o dinheiro no jogo. Mas como saber quando a brincadeira inocente virou um problema perigoso? Um verdadeiro vício? O maior aquário a céu aberto do mundo. Aqui os visitantes passeiam por túneis de vidro para ver de perto arraias, tubarões e mais de mil espécies de peixes. Domingo, oito da noite, no Fantástico. Tênis Bical, o maior astral na vó das aulas. Como é que eu vou embora? O dia velha ao vivo. Quinta, dia seis, na Rio Sampa. Sexta, dia sete, no Luso de Campo Grande. Sábado, dia oito, na Portuguesa da Ilha. Ingressos antecipados e limitados a dez reais. Repele já seus filmes nas lojas Foto Magic em apenas uma hora e receba um filme grátis. Se suas fotos não ficarem prontas na hora marcada, você não paga nada. Isso mesmo, você não paga nada. Na Foto Magic é assim. Fotos em uma hora ou fotos grátis. Foto Magic, a magia da foto. E agora, um desafio sensacional. Se você não for aprovado no vestibular, recebe toda a anuidade de volta. Desafio MV1, com contrato por escrito pra valer. A boca da vitória. MV1. 571-61-60. E atenção para uma notícia importante. Casas Bahia aumentam os prazos e baixam os juros. Agora você compra em 13 prestações mensais. Tudo com uma taxa de financiamento de 5% ao mês e nada mais. Cozinha Bartira. Modelo requinte. Apenas 47 reais e 90 centavos mensais. Mesa para copa. Com quatro cadeiras modelo brigado. Somente 30 reais e 30 centavos mensais. Casas Bahia. Tênis Bical, o maior astral na volta às aulas. Salsa e merengue. É melhor tirar Anabel com a Mariana. Urbano decide usar Anabel para se aproximar de Eugênio. Eu vim aqui, Anabel, pra te falar sobre o Eugênio. Mas já que ele também está aqui, eu proponho que conversemos os três. Nesta segunda, sete da noite, Salsa e Merengue.